Não. O Bowser não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Vamos embora. Não. Não. Jake! Oh, merda. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Você fez? O que é isso? Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela está viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? Ó Leão, fez isso. Também ardo eu. Oh, boy. Ele tem munição. Vem fudendo, ele não deve ser muito. Vem fudendo. 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 Vem fudendo.